Três Rios completa hoje 77 anos de emancipação e o SBT produziu uma reportagem para homenagear a cidade do interior do Rio de Janeiro que é sinônimo de desenvolvimento. Vamos ver. Foi em 1861 que foi inaugurada no então distrito de Paraíba do Sul a estação de Entre Rios. Uma estrada carroçável de dirigências, carroças, né? Seis anos depois a ferrovia chegou e o comércio cresceu em torno dos trilhos. Os anos se passaram e o desenvolvimento era tão grande que a população do distrito clamava pela autonomia de Entre Rios. Porque nós tínhamos aqui maior população, inclusive maior população eleitoral. Um morador aqui do distrito já tinha sido eleito prefeito de Paraíba do Sul. Então o distrito ele já mostrava que ele tinha condições de caminhar com os próprios pés. Só em 1938 os autonomistas venceram a luta e finalmente o município de Entre Rios era criado para mais tarde ser chamado de Três Rios. O maior símbolo da emancipação de Três Rios hoje é o Coreto, onde os autonomistas se reuniam. Ele fica na praça que recebeu o nome de Praça da Autonomia em homenagem aos líderes do movimento. Em 77 anos de história o município já teve 28 prefeitos. E a população que em 1938 era de aproximadamente 3 mil habitantes, hoje se aproxima de 80 mil. As terras prósperas atraíram novos moradores, como o casal Mokidesi, que em 1964 veio de Juiz de Fora em busca de uma cidade tranquila para criar os filhos. Era uma cidade que tinha muito ferroviário e era uma cidade pequena. Foi uma cidade muito acolhedora. Nós logo fizemos muita amizade, fomos sempre muito bem recebidos. E aqui a família cresceu e o casal que acreditou no município foi condecorado com os títulos de cidadãos trireenses. Afinal, seu Getúlio não desanimou nem mesmo nos momentos mais difíceis, como na década de 80, quando a maior indústria da cidade faliu, deixando milhares de desempregados. Houve um baque muito grande porque foi com muita surpresa que ela encerrou as atividades. Três Rios, então, viveu os anos mais difíceis da história. Até que a Lei de Incentivos Fiscais para Cidades do Interior trouxe novas empresas e o município pôde finalmente vislumbrar um novo horizonte. O progresso seguiu seu caminho. Nos últimos seis anos, mais de duas mil empresas se instalaram e garantiram cerca de 10 mil empregos diretos. A sociedade tem uma participação total nesse processo. A gente pode verdadeiramente bater no peito hoje e com muito orgulho dizer sou o Tresios, sou o Trihiense, essa cidade tem me apresentado números felizes. O desafio hoje é vencer a crise econômica nacional. Mas numa cidade onde o hino diz, trabalhar é teu lema, que vence e proclama teu grande valor, essa não deve ser uma tarefa tão difícil. Muito bem, parabéns aí a Três Rios, principalmente essa população maravilhosa, trabalhadora, sempre acompanhando aqui o SBT Cidade. Parabéns ao município pelos 77 anos. Parabéns ao município pelos 77 anos.